Fala, gente! Gente, hoje eu vim falar pra vocês da biotina. Essa daqui é da Natural Green, tá? Gente, o que é a biotina? A biotina, ela é uma vitamina do complexo B, que você vai encontrar ela ou como vitamina B7 ou vitamina H. Ela é maravilhosa pra quem tá com unha fraca e cabelo fraco, muita queda de cabelo. Ela atua mais nessas áreas, fora os benefícios pra saúde por ser uma vitamina. Ela atua nos cabelos e nas manhas, tá bom? E assim, gente, vitamina em excesso faz mal. Então, se você estiver tomando algum complexo vitamínico e ele já contém a vitamina B7 ou vitamina H, não tem necessidade de você comprar ela isolada. é só a vitamina B7, só a vitamina H pra tomar. Termina o seu complexo vitamínico e depois entra com essa daqui. Por quê? Porque o excesso de vitamina no seu organismo, ele vai ser evacuado. Você vai jogar ele fora, seu organismo. Como não precisa dele, vai mandar embora. Então, tomem o essencial. Então, se vocês estão tomando complexo vitamínico, terminem ele e depois entra com uma biotina. Se vocês não estão tomando nenhum, pode entrar com uma biotina direto. Cabelo fraco, quebradiço, unha fraca, aquela unha que já perdeu aquele brilho, que já perdeu aquela vitalidade. Biotina nela. Gente, eu não tô fazendo propaganda, tá? Da marca. Esse daqui é o que eu tô tomando, tá? Mas biotina, biotina, vitamina H, vitamina H, que é o mesmo, né? Independente, é claro que você vai ver a melhor marca, mas também assim, melhor marca que eu falo assim. Você não vai comprar um placebo, né? Então, você sempre vai procurar uma marca de qualidade, né? Nos seus produtos, pra você ver resultado. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Biotina, tá? Biotina ou vitamina B7 ou vitamina H. Tá bom, galera? Essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Curte, compartilhe, deixe suas dúvidas aqui embaixo. Se inscreve no canal pra me ajudar a crescer e trazer conteúdos melhores. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.